Eu sou o Lucas Maciel e tô aqui pra pegar no pesado. O Trampuzica que você conhece da internet agora chega na MTV. A cada episódio eu troco de emprego, troco de uniforme e encaro um novo desafio. De vez em quando, com convidados. Treta ou não, eu encaro o trabalho. Trampuzica, estreia terça, 20 de agosto, 9h30 da noite. Só na MTV e no MTV Play.